Sei que a vida te feriu e cicatrizes tem De batalhas que lutou sozinho sem ter ninguém Do seu lado Deus está e lhe dá forças pra continuar E mesmo assim nunca parou sequer pra reclamar Toda luta que enfrentou Jesus Cristo viu E mesmo que não percebeu ele nunca partiu Pois a morada de Deus é o teu coração Ele te garante Terás problemas Mas a graça é super abundante Antes que termine o dia Um escape encontrará Um filho passa por aberto Mas nunca perecerá Um anjo acampar ao seu redor Pra proteger de todo mal As feridas da batalha Serão a glória no final Toda luta que enfrentou Jesus Cristo viu E mesmo que não percebeu Ele nunca partiu Pois a morada de Deus é o seu coração Ele te garante Ele te garante Terás problemas Mas a graça é super abundante Antes que termine o dia Antes que termine o dia O escape encontrará Um escape encontrará Um filho passa por abertos Mas nunca perecerá Um anjo acampar ao seu redor Pra proteger de todo mal As feridas da batalha Serão a glória no final Antes que termine o dia Antes que termine o dia O escape encontrará Um escape encontrará Um filho passa por abertos Mas nunca perecerá Um anjo acampar ao seu redor Um anjo acampar ao seu redor Pra proteger de todo mal As feridas da batalha Serão a glória no final As feridas da batalha Serão a glória no final